Se você mora aqui, é verdade? Não, não tô lembrado não Não, não sabia não, quando eu fui saber, já depois de três meses Como é o nome dela? Eu não tô lembrado não Aí, nunca nem vi Nunca nem vi E tô lembrado também não, eu Eu nem lembro de tudo, eu nem nunca nem vi Eu nunca nem vi, Celeste, nem tô lembrado não Não, que dia foi isso? Eu nunca nem vi que tá falando Nunca vi Mas deu certo não, quando eu tô lembrado Foi aí que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro Tô lembrado não, nunca nem vi que dia foi isso Eu não tô lembrado não, que dia foi isso mesmo